Os escândalos se multiplicam na situação de Deolane Bezerra e de sua família, que não é das melhores. Gente, vocês não sabem o que aconteceu agora. O governo brasileiro acabou de divulgar uma notícia juntamente com a Polícia Federal e a Polícia Civil que estão aí na correria querendo realmente ter de volta em suas mãos Deolane Bezerra que pra muitos não deveria ter saído de trás das grades da penitenciária. Gente, é escandaloso essa informação que a polícia acabou de divulgar sobre a família de Deolane Bezerra. Eu tô aqui sem entender por quê. Isso só acontece em milagres. E milagres estão acontecendo na vida de Deolane e da família dela rapidamente. É inacreditável essa informação que o governo brasileiro juntamente com a Polícia Civil e Federal acabam de divulgar. É cada dia que passa Deolane e sua família com um pé mais próximo da penitenciária, da prisão, da cadeia. Claro, o Ronaldo tá aqui pra trazer todos os detalhes pra vocês. Mas antes eu queria pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Aperte o sininho pras notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração pra todos aí de baixo também. Eu deixo pra vocês o link dos meus outros canais. Mais uma vez, gratidão pelos mais de 147 milhões de visualizações, 547 mil inscritos, a família crescendo todos os dias. Bem, de início, eu já queria dizer pra vocês que não só a Deolane Bezerra, mas também o Gustavo Lima, continuam com seus bens bloqueados. Isso mesmo, o Gustavo Lima principalmente fugiu pros Estados Unidos com medo de ser preso. E a Deolane que tá aqui enfrentando a situação e, claro, ela foi convocada pra uma CPI dos jogos de azar, né? Que vai acontecer no Senado Brasileiro e isso vai trazer consequências terríveis para a Deolane e sua família. Mas o que eu vim tratar com vocês nesse vídeo é essa informação que foi divulgada. Olha isso, gente. Em dois anos, o patrimônio de família de Deolane Bezerra cresceu quase 17 milhões de reais. Bens do clã da advogada cresceu de 4,7 milhões para quase 17 milhões de reais em meio a suspeitas de lavagem de dinheiro. Uma tentativa de movimentação na conta bancária da advogada Deolane Bezerra Santos foi o suficiente para levantar suspeitas no gerente de banco. A tentativa de sacar o montante aconteceu em 20 de novembro de 2023, quando a influenciadora entrou em contato com o responsável no Banco Itaú, em São Paulo, para agendar um saque de 2 milhões de reais em quatro dias. Preocupado com o valor, o funcionário do banco questionou Deolane sobre a transação e foi informado que o dinheiro seria usado para comprar um móvel de Dereck Elias Costa Silva, que estava sob investigação por atividades criminosas. O gerente pediu uma cópia do contrato de compra, mas Deolane afirmou que só teria o documento após entregar os 2 milhões à Silva. O banco notificou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, após notar movimentações financeiras suspeitas na conta de Deolane Bezerra Santos, que não condizia com a sua renda declarada à Receita Federal, segundo informou a publicação. Além do banco ter recusado o saque do valor, a conta da advogada também foi fechada por suspeitas de lavagem de dinheiro. Dereck Elias Costa Silva, o suposto vendedor do imóvel, foi preso em julho deste ano, acusado de homicídio. De acordo com um levantamento realizado em cartórios de imóveis no estado de São Paulo, dos últimos dois anos, a família Bezerra Santos, composta por Daiane, sua mãe Solange e suas irmãs Deolane e Daniele, também advogadas criminalistas, viu seu patrimônio imobiliário crescer de R$ 4,7 milhões para quase R$ 17 milhões na grande São Paulo, aumento de 260%. As frequentes transações imobiliárias do clã Bezerra Santos, muitas vezes superiores a R$ 1 milhão, levantam suspeitas de envolvimento em lavagem de dinheiro do crime organizado. Em setembro deste ano, Deolane e sua mãe Solange foram presas preventivamente por supostamente branquear milhões do jogo do bicho em Pernambuco, sua terra natal. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ou COAF, analisou as contas das quatro mulheres e identificou centenas de movimentações financeiras suspeitas, além de discrepâncias entre os valores depositados e sacados e o patrimônio declarado. A surpresa, no início de setembro, Deolane afirmou à polícia de Pernambuco que sua renda mensal era de aproximadamente R$ 1,5 milhão por mês, oriunda de honorários advocatícios e publicidades em redes sociais. Esse valor é notável, especialmente quando se considera a infância difícil da família em Vitória do Santo Antão, em Pernambuco. Gente, não tem escapatória, tá bom? Essa família realmente está aí pagando pelos erros que elas cometeram. E claro, gente, estamos falando das irmãs, da mãe, e não esquecemos dos filhos também de Deolane, que também estão sendo investigados, mesmo um sendo menor de idade, mas ele se emancipou, como vocês ficaram sabendo há alguns dias atrás aqui no canal, e claro, ele também está respondendo como um adulto. E a Justiça brasileira mantém bloqueio de bens de Gustavo Lima e da Deolane Bezerra e outros investigados na Operação Integration. A juíza da primeira instância, Andréia Calado da Cruz, analisou o pedido da defesa de parte dos investigados e negou o desbloqueio dos bens novamente ontem, quarta-feira. A juíza Andréia Calado da Cruz, a 12ª vara criminal do Recife, manteve ontem, quarta-feira, o bloqueio de bens do cantor Gustavo Lima, da influenciadora Deolane Bezerra e de outros investigados por lavagem de dinheiro e jogos ilegais na Operação Integration, flagrado em 4 de setembro. Na decisão, a magistrada analisou pedidos de desbloqueio de bens feitos pelas defesas de parte dos investigados. Ela também negou autorização aos sócios da empresa Vai de Bet para viajar à Brasília. Ao solicitar o desbloqueio dos bens, a defesa de Gustavo Lima, Univaldo Batista Lima, argumentou que, na decisão tomada em segunda instância, no dia 24 de setembro, o desembargador Eduardo Maranhão, relator do caso, revogou a ordem de prisão e todas as medidas cautelares que haviam sido impostas, o que incluiria também o bloqueio de valores e bens do empresário e artista. A juíza Andréia Calado, entretanto, negou o pedido, enfatizando que o desembargador revogou a prisão preventiva, a suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, e também o porte de arma de fogo, mas manteve as ordens de bloqueio de valores e sequestro de bens que haviam sido determinados no primeiro grau. Dessa forma, a juíza Andréia Calado da Cruz manteve as medidas cautelares e negou o desbloqueio dos bens e contas correntes bloqueadas de Gustavo Lima e também dos demais indiciados. Os fundamentos que embasam a decisão original continuam inalterados e, portanto, vigentes, justificando a necessidade da manutenção das restrições patrimoniais. A gravidade das circunstâncias que levaram à adoção dessas medidas ainda se faz presente, assegurando a proteção dos interesses da justiça, diz a decisão da juíza. A defesa de Gustavo Lima enviou uma nota ao site de notícias em G1, na qual diz que lamenta que a decisão da juíza esteja contrariando a decisão do desembargador do Tribunal de Justiças de Pernambuco. Foi extraído um trecho de outra decisão que é pertinente aos demais investigados, não compreendendo que o desembargador expressamente revogou todas as cautelares contra o cantor, razão pela qual serão tomadas as providências devidas, diz o comunicado dos advogados de Gustavo Lima. Também pediram desbloqueio de contas correntes e bens de outras pessoas físicas e jurídicas citadas no processo, entre eles Carlos Alberto Coelho Rocha, Maria Bernadette Pedrozo Campos, Lotérico Cassula de Franca Limitada, Lotérica Pumpe de Batatá e São Paulo e Lotérica Sorte Grande de Franca Limitada. Misericórdia, gente! O povo todo aí querendo ter acesso ao dinheiro que nós ainda não sabemos, mas pelo que tudo indica, seja dinheiro, seja bens, que tem raízes grandes aí com o crime organizado, com os jogos ilegais, e isso vai dar o que falar ainda. Enquanto isso, a Deolane e o Gustavo continuam sem acesso aos seus milhões. Nós sabemos até quando, mas foi a decisão que foi tomada ontem pela juiz Andréia e deve ser acatado. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!